Olha, algumas lideranças políticas, empresariais e até logistas se reuniram com a bancada de deputados do sul do estado, principalmente de Criciúma, né? Pra tratar, claro, de assuntos de interesse da região sul aqui de Santa Catarina. Uma forma aí de, principalmente, definir o que é prioridade pra essa região e cobrar também soluções pra antigos problemas. O repórter Renan Meinen acompanhou esse encontro. O que impede o sul de crescer detalhado por escrito. A Associação Empresarial, CDL e Municípios com oportunidade de falar o que é preciso fazer pra desenvolver a região. Hoje os nossos políticos, deputados estaduais, deputados federais, eles estão instrumentalizados com todas as demandas que nós temos aqui na ANREC e no sul de Santa Catarina. A maior parte das demandas apresentadas é relacionada à infraestrutura. São obras como a revitalização do acesso sul de Criciúma, o fim do anel de contorno viário e também as obras de contenção e melhorias na Serra do Rio do Rastro. Eu acho que cada prefeito procurou trazer as suas demandas. Elas não são exageradas. São demandas possíveis e são velhas as reivindicações que todos nós as conhecemos. Com tudo detalhado sobre o que é preciso fazer pela região, a expectativa geral agora é pra ver os pedidos saírem do papel. Duas pautas são fundamentais. O plano de desenvolvimento socioeconômico da região sul e também o centro de inovação. No mandato em que quase metade dos deputados da Assembleia são novatos, coubeu o presidente da Casa, Júlio Garcia, na quinta legislatura, dar uma dica de como lidar com essas demandas. Eu acho que se a gente terminar esse governo com todas essas demandas iniciadas, eu acho que já é um grande avanço. A gente martelar, martelar até começar. Porque depois de começar, a obra que começa termina. Às vezes demora um pouquinho, é bem verdade, mas tem que começar.